Eu quero um chimarrão Feito pela prenda companheira Pra aquecer meu coração Eu quero um chimarrão Que tenha o doce amargo A ceiba chucra que brota aqui deste chão Amargo verde Que sorvo agora Com minha prenda Que me adora Feliz é quem tem parceira Pra tomar o chimarrão Essência pura aqui da nossa tradição Amargo verde Que sorvo agora Com minha prenda Que me adora Feliz é quem tem parceira Pra tomar o chimarrão Essência pura aqui da nossa tradição Eu quero um chimarrão Feito pela prenda companheira Pra aquecer meu coração Eu quero um chimarrão Eu quero um chimarrão Companheira pra aquecer meu coração Eu quero um chimarrão Que tenha o doce amargo A ceiba chucra que brota aqui deste chão Fogo de lenha Chaleira chia Começa o dia Com alegria É um parceiro forte Sempre pra qualquer ocasião É um ritual E uma singela devoção Fogo de lenha Chaleira chia Começa o dia Com alegria É um parceiro forte E sempre pra qualquer ocasião É um ritual Uma singela devoção Eu quero um chimarrão Feito pela prenda Companheira Pra aquecer meu coração É um prazer Com alegria Com alegria É um tipo Com alegria E aí Com alegria Com alegria Legenda por Sônia Ruberti